A Frente de Lutas Pro-Cotas do Estado de São Paulo luta pela implementação da lei de cotas raciais nas universidades públicas, como a USP, a UNESP e a UNICAMP. A USP, por exemplo, já foi alvo de vários protestos e ocupações por parte dos movimentos que defendem cotas sociais e raciais na instituição. A maior universidade do Brasil é apontada como a mais branca e elitista. Bruno tem 19 anos e curso o segundo ano de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC. Ele é um dos 596 alunos que ingressaram na faculdade pelo sistema de cotas raciais e sociais nos últimos dois anos. As pessoas afrodescendentes agora podem ter uma chance de cursar o ensino superior como eu estou tendo agora. Para o estudante, filho de metalúrgico que sempre frequentou escolas públicas, o acesso à universidade é um sonho da família que se tornou realidade. Meus pais não cursaram o ensino superior. Foi uma alegria imensa para eles. E estar aqui numa universidade federal fazendo engenharia é um sonho, é um sonho realizado. Segundo dados do MEC, das 59 universidades federais no país, 25 implantaram o sistema de cotas raciais. Mas ainda existe muita resistência das universidades estaduais de São Paulo para implantar esta ação afirmativa. Logo depois da decisão do Supremo, no dia seguinte, as universidades paulistas declararam, por meio das suas reitorias, que não implantariam o sistema de cotas. É quase como se fosse uma afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. Para pressionar as universidades, a Frente de Luta Pro-Cotas do Estado de São Paulo, formada por 70 entidades, tem realizado várias manifestações. A mais recente aconteceu neste mês, no campus da USP, na cidade universitária. Esta universidade que tem sido o templo do poder burguês e do racismo, ela tem que repensar as suas ações e efetivamente assumir cotas para negros. Nos cursos de ponta na universidade, apenas 1% dos alunos são negros. Se autodeclaram negros. E isso acho que é muito representativo, considerando que no estado de São Paulo, 34% da população é negra, só 1% de ser representado na universidade mostra o quanto ela é excludente não só socialmente, mas também racialmente. Diversas universidades do mundo, as melhores dos Estados Unidos, por exemplo, e diversas outras, adotam esse sistema de ação afirmativa. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, tramitam projetos de lei de reserva de vagas, também para afrodescendentes e indígenas, nas universidades paulistas. Apoiados pela bancada do PT, os pedidos ainda aguardam para ser votados. E a gente espera que essa casa dê um exemplo e tome a medida política correta, afirmativa, no sentido de aprovar o projeto de lei. Cotas, para nós, é um ponto de partida, não um ponto de chegada. É um início como forma de combater na educação, através da educação, as desigualdades.